Nesses sonhos para você E o que? Deixa eu ver! Sonhos tão reais Sonho amou o reino pra mim Para que eu amorei Ele não foi mais É que umas coisas reales Também sonharam O sonho que Deus queria te dar Foi assim como o céu No fundo do poço Ele saiu Aleluia! Um moço simples E com coragem sonhou Este governador Mas o sonho não pode Acabar Aleluia! Este sonho Deus te fez sonhar Se Miguel E as promessas de Deus Pra você E com coragem sonhou E com coragem sonhou Do fundo do poço Ele saiu Um moço simples E com coragem sonhou 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 E com coragem sonhou